Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a atualizar o menu digital boobly, ok? O menu digital boobly está aqui, ok? Lembrando a você que, antes de mais nada, é imprescindível que você, este menu, não precise instalar fonte, mas se você tiver alguma nova fonte, você joga na pasta fonte e instala no seu computador, tá ok? Na pasta imagens, você vai jogar todas as suas imagens, tá? E, de preferência, coloque imagens em alta resolução, pode ser imagens em PNG ou imagens em JPEG com fundo branco para você, depois, poder retirar o fundo no PowerPoint, tá ok? Aqui nós temos a pasta vídeo-aula e aqui a pasta de instruções, tá ok? E aí, nas instruções, você tem aqui, ela pode ser aberta no PowerPoint a partir de 2016 e exportada em vídeo, tá ok? Então, vamos lá. Vamos, a partir de agora, mostrar para você como é que você vai alterar, atualizar o menu boobly, tá ok? Dê dois cliques em cima do menu e ele vai abrir. Com o menu aberto, vamos ver como que funciona a animação deste menu. Lembrando a você que se você quiser adquirir um novo menu, é só você entrar em contato com o nosso suporte ou entrar na nossa loja, no link aí embaixo, que você vai ter acesso a novos menus, tá ok? Vamos lá. Aqui neste menu, o que você consegue mexer? Lembrando a você que este menu não é feito em PowerPoint, tá? Ele é só, simplesmente, ele é atualizado no PowerPoint, tá? Note que você não consegue mexer em nada, só em algumas coisas. Vamos lá. Primeiramente, você pode inserir a sua logomarca. Para inserir a logomarca, é só clicar com o botão esquerdo do mouse e com o direito, alterar imagem de um arquivo, ok? E você vai dentro da sua pasta imagem e insere a imagem, tá ok? Você já inseriu a imagem, você pode colocar ela no lugar que você quiser, tá ok? Agora, vamos lá. Vamos ver como é que fica a animação, tá ok? Lembrando a você que a logomarca do seu cliente, tá? O logotipo do seu cliente vai ficar sempre aqui, onde você colocar, tá ok? E aqui nós temos dois produtos, tá ok? Se você quiser colocar um produto, já já nós vamos saber como fica. E aqui você pode alterar, tá ok? Aqui nós temos a página inicial, fontes, tá? A Auto Nova, que é uma fonte que está no sistema, então você não precisa instalar, tá ok? Em cima, a Berlin SANS FB. E aqui embaixo, a Calibri Lite, tá ok? Vamos então, a partir de agora, trabalhar com aquelas imagens, tá ok? Quero mostrar pra você uma novidade aqui no menu, tá? Aqui na página inicial, você pode vir aqui, ó. Painel de seleção. O que é o painel de seleção? Você tem a imagem 1, tá? Aí, ó. Você pode tirar a imagem 1 e você tem a imagem 2, tá ok? Eu vou falar, nós estamos falando do painel de seleção, porque nós vamos trabalhar com duas imagens aqui, ou você pode trabalhar com uma imagem. Aqui, por que eu trabalho com duas imagens? Porque fica mais bonito, ó. Entra 1 e entra a outra, mas são duas imagens, mas são os mesmos produtos, tá ok? Vamos lá, vamos ver como é que fica. Ok? Note que essa última imagem aqui, ela não tem uma sombra, ou tem? Tem uma sombra assim, né? Vamos aqui. Vamos trazer até aqui. Ok? Ok, a sombra já ficou melhor, tá ok? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar, tá? Salve o seu projeto. Primeiramente, vamos adicionar produto, tá? Então, nós temos dois produtos, então você pode adicionar dois ou um. Se você for adicionar um único produto, você vai ter que vir aqui, ó. Página inicial. Seleção. Painel de seleção. E você tira o produto número 1 ou o produto número 2, tá? Então, você vai decidir se você vai trabalhar com dois produtos ou com um produto. Vamos começar trabalhando com um único produto. Vamos lá. Clicou com o botão esquerdo, com o direito do mouse. Vamos lá em alterar a imagem de um arquivo, tá ok? Eu tenho o meu arquivo onde está as imagens e nós estamos trabalhando com perfumaria. Então, você pode trabalhar. Essas são as cores da perfumaria. Se você quiser um menu de outra cor, é só você entrar em contato. Nós vamos colocar agora um tênis pé baruel. Lembrando que essas imagens você pode achar na internet ou pode pedir essas imagens para o próprio cliente, tá ok? Para o cliente ele tem as imagens, a empresa tem as imagens, tá ok? Então, eu tenho um tênis pé baruel. Eu tenho esse tamanho, posso estar diminuindo ele, tá? Posso estar diminuindo ele. Centralizar melhor aqui, tá? Então, você já tem o primeiro balcão de ofertas. Vamos colocar aqui agora. Aqui você tem... Você vai poder... Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar maiúsculo. Não, minúsculo, né? Aqui a descrição. Pé. Vamos lá. Pé. Aí eu posso pôr aqui, ó. Baruel aqui embaixo, ó. Põe maiúsculo. Bar-ru-el. Vamos tomar muito cuidado com como você vai escalar as letras, tá? Essa aqui eu posso vir aqui, ó, diminuir um pouco mais, tá? O que vale a sua criatividade. Não tenha pressa, porque, olha, você vai trabalhar muito com isso aqui. Vamos lá. Animação. Vamos vir em animação. Vamos ver como é que ficou, ó. Tá ok? Bom, 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 bom. Eu posso estar aumentando essa aqui, tá? Essa letra aqui. Vamos aumentar ela mais um pouquinho. Página inicial. Aumentar ela, tá? E vamos novamente, animação. Tá? Então eu sei que eu já vou trabalhar aqui. Esta maneira. Eu tenho um tênis pé-baruel. Então eu queria pôr dois pra ficar mais bonito, né? Pra pôr dois, o que eu faço aqui, ó? Suponemos que aqui esteja fechado. Eu venho na página inicial. Vou aqui em... Selecionar. Você entendeu? Painel de seleção. E vou ativar, ó. Eu tenho a imagem número um desativada. Eu ativei ela. Tá o Dove lá. Seleciono o Dove com o botão esquerdo. Com o direito. E vou buscar o mesmo frasco. Olha lá. Alterar a imagem. Opa. Peraí, calma. Vamos lá. Alterar a imagem, ó. De um arquivo. E vou lá na minha pasta. E vou subir com o tênis pé-baruel. Ok? Olha aqui. Bom. Vou subir com ele. Agora eu preciso só decidir quem é o primeiro e quem é o segundo, tá? O primeiro é esse, né? Ó. Só que aqui você notou que eu pus outro tênis pé-baruel. Vamos puxar um igual? Alterar a imagem de um arquivo. Eu pus o spray. O spray que eu quero, né? Eu quero esse aqui, ó. Então, quem é o primeiro? É esse aqui, ó. Esse é o primeiro. Então ele vai ficar na frente, ó. Trago ele um pouquinho pra cá. Coloco esse em segundo plano. Vamos ver como é que ficou. Animação. Não preciso mexer em animação. Vamos ver como ficou, ok? Aí, ó. Vamos de novo. Ok. E aí, ó. Beleza? Então, eu já pus a unidade aqui, tá? Posso trocar o preço. Suponhamos que ele esteja R$6,00, tá? R$6,00, tá? Sempre aí. Tá ok? Não preciso mexer aqui porque já tá tudo certinho. Então, pronto. Aqui já tá tudo inserido. Ó. Nota os efeitos. Ele vai embora agora. Vamos lá. Agora, o que que acontece? Isso aqui tem sete segundos. Então eu vou agora duplicar ele. Lembrando a vocês que se você quiser novos menus, é só acessar a nossa loja, tá ok? Acessar a nossa loja e adquire novos menus. E lembrando vocês também que é imprescindível ter o PowerPoint 2016. Mas, esta animação, já tô avisando pra todo mundo, não é feita em PowerPoint, tá? Ela só é remasterizada. Não é nem renderizada. Remasterizada no PowerPoint, tá? Mas ela não é feita no PowerPoint. Tanto é que você vai tentar escolher aqui, ó. Você não consegue escolher nada. Que é o nosso software que cria esses menus. Então, não adianta. Tem muita gente aí pela internet aí que tá tentando falsificar nosso menu, fazer outros menus, mas não consegue porque eles não são feitos em PowerPoint, tá ok? Eles são remasterizados no PowerPoint, tá ok? Então vamos lá agora. Vamos copiar, ó. Vamos criar outra tabela. Copiar. Outro balcão de oferta. Copia. Selecione com o botão esquerdo. Com o direito abre. Isso aqui. E vamos copiar. Aqui embaixo nós vamos, ó. Na linha guia aqui embaixo, ó. Linha guia não. Aqui embaixo nós vamos aqui na timeline, tá certo? Vamos clicar na timeline e colar, ok? Eu colei uma igual. Então agora eu vou trocar o produto. Eu tenho dois produtos. Um e dois. Por que um? Porque ele tá mais pra frente aqui. Então vamos lá. Alterar a imagem de um arquivo. E nós vamos agora colocar a... Numa liquidação o nosso desodorante, tá? Coloquei aquele desodorante, o matador, tá? Agora vem aqui, ó. Old Space, tá? Vou selecionar um segundo, alterar a imagem de um arquivo e vou selecionar o mesmo, ó. O mesmo, o mesmo, o mesmo, tá? Old Space. O de trás. Por que que o de trás é um pouquinho menor, gente? Porque o de trás eu tenho que dar a sensação que ele tá mais longe, ó. Olha lá, ó. Então vamos agora testar. Ok? Muito bonito. E aqui eu já mudo aqui, ó. Ó. Ó, desodorante, tá? Desodorante. Agora eu vou aqui pôr o nome, ok? Vamos lá. Old Space, né? Old Space, tá ok? Vou testar pra ver se tá em conjunto com... Aí, ó. Tá, está em conjunto pra não sair fora, tá? Mesmo depois que ela balança, tá? Vou colar, aí, ó, viu? Vamos colocar o valor. Suponhamos que ele esteja custando 13 reais, tá? 13 reais, tá? Vamos lá. Então, eu já fiz a segunda oferta. Note aí que o tempo é rápido. Vamos pra terceira oferta? A terceira oferta, vamos lá. Cliquei aqui, copiei, ó. Com o esquerdo, copiei. Copiar aqui. Aqui, ó. Na timeline, clico com o botão esquerdo, selecionar timeline. Com o direito, eu colei. Quando eu colei, vamos lá, agora trocar o desodorante, né? Por uma outra coisa aí, vamos lá. Selecionei o primeiro desodorante, que é o da frente. Alterar a imagem de um arquivo. Bom, agora eu não quero colocar dois, tá? Porque eu vou vir aqui com um esmalte, certo? Como eu vou vir com um esmalte que não quero colocar dois? Antes, gente, eu faço isso aqui, ó. Vou no segundo, volto tudo, vou no segundo. Página inicial, ó. Selecionar. Seleção de objeto, painel de seleção. Tá lá, ó. Imagem dois. Eu não preciso dela. Então, eu não tenho mais ela aqui, certo? Fechei aqui. E agora vou alterar a imagem de um arquivo. E vou colocar uma única. Que eu vou trabalhar com esmalte, ó. O esmalte, certo? Olha lá, ó. Olha o esmalte, ó. Nota que a sombra é os detalhes, os detalhes técnicos que você tem que prestar. A sombra tá aqui embaixo, ó. A sombra não. Isso aqui é o reflexo, tá aqui embaixo. Pra mim subir com o reflexo, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou recortar a imagem, ó. Vou vir com ela aqui, ó. Ó. Apertinho aqui, ó. Opa. E vou clicar fora. O reflexo subiu. Sentiu? Só que essa imagem é uma imagem que eu vou dar um CTRL Z. Eu vou voltar. Porque ela já tem o reflexo. E se ela já tem o reflexo, o que eu faço aqui, ó. Venho aqui, ó. Página inicial. Venho aqui, formas. Reflexo. Sem reflexo. Porque ela já veio com reflexo de lá, ó. Ela já... Por que eu vou ter dois reflexos? Animação. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Agora vamos lá. Esmalte. Esmalte. Aqui, ó. Risque. Vamos lá. Risque. Olha lá, ó. Esmalte risque. Tá certo. Vamos pôr um aqui, ó. Pra ficar certo. Risque. R$4,50, ó. R$4,50. Pus a mais. Tirei. Opa. CTRL Z. A unidade fica lá. Vamos visualizar. Aqui embaixo, gente, olha. Eu posso deixar a unidade aí, mas eu posso aqui. Eu pôr aqui, ó. Eu quero dar mais um recado aqui, ó. Diversas cores. E dou um Enter aqui, ó. Um Enter. Aí ele vai me dizer o quê? Diversas cores. Ó. Pra não ficar muito feio, a unidade do mesmo tamanho, unidade eu posso aqui, ó. Venho aqui, selecionei ela e diminuo ela aqui, ó. Ó. Dois. E dou até um. Aí, ó. Com negrito aqui. Então vamos lá. Salvei aqui. Sempre salvando, tá? Animação. Vamos pra animação. Muito bom, hein. Aí eu já tenho aqui esmalte risqué, R$4,50, tá? Aqui, o que que tá acontecendo, ó. A letra está... Pra mim, na minha opinião, ela está bom. Já entrou até como... Como é que chama? Ela entrou até como... Olha lá. Ctrl Z. Como uma espécie de decoração, né. Ctrl Z. Vamos lá, vamos lá, analisar, visualizar. R$4,50. Notou aqui uma coisa, ó. Eu posso aqui trocar a R$4,50. Aqui, ó. Vem pra parte inicial e vem aqui, ó. Esses R$0,50 eu posso pôr aqui, ó. Uma outra cor, ó. Visualizar. Vamos na animação. Olha lá. Ó. R$4,50. Esmalte risqué. Tá ok? R$4,50 lá, ó. Eu posso trocar, tá? Posso trocar, sem medo, tá? Mas eu vou deixar do jeito que estava. Tá ok? Vamos lá. Agora vamos criar mais uma. Pra criar mais uma, é o que a gente já falou, ó. Ó. Sempre salvando. Vou selecionar essa aqui, ó. Vou botar o esquerdo do mouse, aqui na timeline. Copiar. E na própria timeline, seleciona a timeline vazia embaixo. E cola, ó. Vou colar. Colei o esmalte risqué. Então agora eu vou trabalhar com outro produto, né. O cliente já mandou o produto. Tá tudo lá. Lembrando a você que nós temos esse mesmo balcão de oferta em modo avançado. O que é o modo avançado? É que você troca todas as cores e faz o balcão de oferta do jeito que você quiser, tá? Em modo avançado é já mais pra profissionais, tá? Então você pode entrar em contato aqui, tá certo? Entra em contato com o link abaixo. Ou vá na nossa loja pra adquirir este aqui. Tá aqui. Este menu aqui. Vamos lá trocar a mercadoria. Trocar o produto. Alterar a imagem de um arquivo. Vamos trabalhar com o quê? Ó. Escova de dente, ó. Lembrando que a maioria tá muito feia a qualidade dessa imagem, tá? De um arquivo. Vamos trocar. Não temos uma escova de dente. Então agora nós vamos colocar o quê? Vamos colocar um... Rexona aqui, ó. Lembrando que é imprescindível ter uma imagem de qualidade, tá? Ó. Eu tenho o Rexona Leia e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nota que essa lateral é muito grande e eu preciso trabalhar. Eu venho aqui no corte, ó, no recorte, puxando pela aresta, ó. Não é pelo redondinho branco, é pela arestinha aqui, ó. A arestinha veio. Se você puxar pelo redondinho branco, a imagem sai defeituosa, tá ok? Aí, ó. Tá aqui. Beleza? Vamos aqui, ó. Beleza? E agora nós vamos trabalhar com o Rexona, ok? Aí, ó. Vai trabalhar com o Rexona. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos procurar uma imagem que não tenha, que não seja assim, ó. Que não seja em PNG transparente para nós tirarmos o fundo para você ver. Então nós estamos aqui na internet, tá? Em vez de transparente eu vou pôr qualquer cor. Estou procurando a imagem, tá? Em vez de PNG, qualquer tipo de arquivo. Então agora nós vamos, ó, vamos ver isso aqui, se é um JPEG, tá? Eu tenho o TNSP Baruel com 50% de desconto. Ele é um JPEG, ele não é transparente. Então vamos lá. Salvar a imagem como. Estou salvando, tá? Vamos ver aqui agora se eu acho um... Vamos achar aqui um... Bic para barba. Vamos lá. Barbeador, né? Um barbeador. Lembrando que você já tem esse aqui, ó. Eu quero um barbeador. Barbeador, tá? Esse aqui. Gilete, né? Vamos aqui, ó. Gilete, aqui, ó. Vamos lá, o Mate 3 aqui, ó. Pronto. Esse é o barbeador que eu escolhi. Vou escolher esse aqui, ó. Ó, qualidade de imagem, ele é muito grande, muito bom. E ele não está em PNG. Vamos lá. Salvar a imagem como. Opa, opa, opa. Está em página da web, tá? E não pode ser em página da web. O outro também já foi em página da web também. Salvar a imagem como. Uma é JPEG. Salvar em JPEG, tá? Mais um Gilete aqui, ó. Salvar a imagem como. Salvar a imagem como. JPEG novamente. Ok, tranquilo. Além do Gilete, é o Mate 3, tá? Vamos pegar esse aqui, ó. Creme Gilete. Salvar a imagem como. Vamos ver JPEG, tá? Muita atenção aí com isso. Tá ok? Salvei as imagens que eu vou estar usando. Voltei aqui no arquivo. Então agora, eu não quero mais esse reticionamento. Então agora nós vamos tirar o fundo de uma imagem pra você ver como funciona, ó. Tem que ter uma imagem de boa qualidade, uma foto bem tirada se você tirar foto, ou se não você pede pro seu cliente ou pro seu distribuidor. Vamos lá. Aqui, ó. Selecionei com o botão esquerdo. Com o direito eu vou em alterar imagem. Vamos colocar aqui o barbeador, ó. Note agora que ele tem toda uma lateral. Então nós vamos tirar a lateral. Como? Clico duas vezes na imagem. Clico duas vezes na imagem. Ele abre essa opção aqui, ó. Remover pano de fundo. E aqui você vai ter que tomar alguns cuidados, tá? Ó. Você sobe aqui, tá? Pega aqui pelo cantinho, sobe aqui também, ó. Desce aqui. Tem imagem que vai ter que ficar, ó. Ó. Nota aquele... Então pra deixar as imagens, ó. Marcar a imagem pra manter. O que que eu quero manter? Eu quero manter... É... Isso aqui eu quero manter, tá? Vou manter. Isso aqui também. Isso aqui já tá, né? Vou manter isso aqui, ó. Vou clicando nele até manter. Ok. Tá? Ó. Ó. Vou manter. É um trabalho legal. É um trabalho que vai... Sabe? E o cliente ou você que tá fazendo o seu negócio aí vai ter um bom trabalho aí. Lembrando que, gente, é imprescindível você saber que você tem que ter o PowerPoint 2016 pra depois na hora de exportar, exportar em VT. E outra. Toda vez que você for comprar um menu, que tá na internet aí, um monte de gente vendendo menu, nós temos a nossa loja oficial. Nossa loja oficial é Menu Food e nossos menus oficiais são Menu Food. Tá ok? Menu Food que garante pra você aí um bom menu. Tá ok? Ó. Selecionei tudo. O que vai ficar já tá aí, tá? Agora clico aqui fora. Clico aqui fora. Olha o que que ele fez pra mim, ó. Pronto. Aí, ó. Vou trabalhar com esse Match 3 da Gillette. Vou pôr só um, tá? E aí eu posso aqui escolher aqui, ó. Venho aqui. Já tô aqui na página inicial. Venho aqui, escolho ou sombra, um reflexo, tá? Posso escolher um reflexo. Já que todo mundo tá num reflexo. Mas vamos pôr uma sombrinha aqui pra ver, vai. Olha lá. Volto aqui, ó. Tiro o reflexo. Nenhum reflexo. Aí eu venho aqui, ó. Na sombra. Eu tenho esse tipo... Eu gosto desse tipo de sombra, eu particularmente, ó. Vamos ver lá como é que ele ficou. Animação. Vamos lá. Beleza? Agora, o que que acontece? Suponhamos que o cliente aí quer criar uma promoção. Ele quer dois produtos. Vamos agora aqui cortar, ó. Ó, pra cortar, ó. Vamos lá. Cliquei fora. Pra cortar, selecionei com o botão esquerdo, com o direito. E vamos aqui, ó. Cortar. Vou cortar a imagem aqui, tá? Ó. Cortar a outra imagem aqui. Beleza. Beleza. Cortar a outra imagem aqui, tá? E aí, o que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, visualizar a animação, tá? E vamos... Ele quer trabalhar com dois produtos. Nós vamos ativar o outro, ó. Como que eu vou ativar? Venho aqui pra página inicial, tenho um ativado e preciso ativar o outro, ó. Selecionar, painel de seleção. Ativei o número dois. O número dois ativado. Então, agora nós vamos começar a trabalhar direitinho aqui, ó. E aí, o cliente falou pra mim, olha, eu quero colocar lá o gilete, tá? E quero dar também um creme de barbear. Vamos ver se eu tenho um creme de barbear lá. Então, tudo bem. Você já colocou tudo lá. Então, tá o primeiro já tá lá. O segundo, selecionar com o botão esquerdo, com o direito. Ó. Alterar a imagem de um arquivo. E vamos pro creme de barbear. Tem um creme de barbear aqui? Então, temos aí, ó. Gel de barbear. Um gel. Da gilete. Então, nós vamos criar uma promoção da gilete, ó. Só que o gel tá do mesmo jeito lá, ó. Lembra daquele jeito que a gente falou? Ó lá, ó. O gel tá do mesmo jeito, ó. Ele vai ficar pra trás, tudo bem. Então, nós vamos tirar o fundo do gel. Clicou duas vezes. Ó. Ele abre essa opção pra mim. Retirar pano de fundo. Então, nós estamos criando uma promoção, ó. Por aqui pela arestinha você puxa. Por aqui por essa outra arestinha você puxa. Esse aqui, ó. Já ficou perfeito, ó. Eu não preciso me esquentar a minha cabeça muito, ó. Se bem que ele... Lá em cima ele deu um probleminha, mas eu não vou... Se você quiser tirar, você tira, ó. Vamos dar um zoom aqui, tá? Vamos pra cá, ó. Ó. Vamos ver o que que acontece? Eu vou tirar esse fundo aqui, ó. Remover pano de fundo. Marcar a área pra remover. Eu quero remover aqui, ó. Ó. Quero deixar perfeito, gente. Ó. Ó. Quero ver se eu consigo deixar perfeito. Removo aqui. Tá. Gente, ó. Aqui. Aqui. Vale a pena? Porque você tem um único trabalho. Olha lá. Removo aqui. Essas lateralsinhas pra ficar perfeitinho, bonitinho. Tá. Vamos lá. Mais aqui. Mais um aqui agora. Removo aqui. Mais um aqui. Removo. Removo aqui. Removo aqui. Vamos remover aqui. Tá. Aqui. E assim por diante, tá? Quando você tem uma imagem de qualidade ruim, você tem todo esse trabalho na remoção, tá, gente? Olha lá, ó. Imagem de qualidade ruim. Nós temos todo esse trabalho na remoção. Ó. Aí em cima removeu tudo. Ó. Essa lateralzinha aqui. Aí, ó. É uma imagem de ruim. Uma imagem de ruim, ruim, ruim de trabalho, tá? Então, você tem todo esse trabalho em todo, tá? E o mais você não desiste não, porque o negócio fica bonito. Fica bem feito, tá? Ó. Bom. Agora nós clicamos fora, tá? Vem pra cá. Clica aqui fora. Quando você clica aqui fora, você avisa pra ele que você já selecionou todo mundo que você queria, ó. Então, tá aí, ó. Agora nós vamos diminuir a imagem. Diminuiu a imagem, nós vamos recortar. Cortar. Pela aresta pretinha aqui, ó. Pela aresta pretinha eu puxo. Então, eu estou recortando. Recortei a próxima, tá? Vale a pena todo o trabalho, ó. Pronto. Ah, tá. Então, eu vou deixar ela aqui, ó. Ó. Pra mexer com ela, eu tenho que clicar fora. Quando eu clico fora, quer dizer que eu já usei o que eu queria usar. Então, ele entende isso. Agora, vamos ver como é que ficou. Animação. Bom, gente. Agora, vamos erguer mais aqui, ó. É, o brinde tá aqui, ó. Esse é o brinde, né? Ó. Então, aqui. Gilete. Vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui. O que é que nós colocamos aqui? Aqui, ó. Gilete. Ficou aqui, ó. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Leve, leve. Aqui, ó. Leve. O barbeador. Aqui, ó. Ganha. E ganha. Aqui, ó. Ganha. O gel. O gel. Então note, tira esse ER aqui, que era um E, leva o beador, ganha o gel. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos ver como ficou. Agora diversas cores eu tiro, tá? Vou tirar diversas cores aqui que eu não preciso. E note que a letra diminui, tá? Ele não deixa você ultrapassar o nosso espaço do que nós queremos. Essa unidade aqui eu posso aumentar um pouquinho, tá? Ele diminui, porque para não deixar, olha lá, animação, visualizar. A unidade, eu não preciso da unidade, eu posso tirar ela, tá? Então vamos tirar a unidade. Gente, aí, tirei a unidade, aí eu venho aqui, dou uma volta aqui, volto tudo aqui. E aí eu posso, ganhe, tire esse ER daqui, ganhe o gel, você entendeu? Leve o, aí eu ponho o barbeador um pouquinho maior, venho aqui na primeira página, dou dois no barbeador, tá? Só, e vamos testar para ver se não ficou maior, que a, olha lá, isso é o que eu preciso. Eu posso mudar as cores, tá? Levo o barbeador e ganho o gel, tá? Ganho o gel. Ganhe o gel, ó, eu posso pôr aqui, ó, ganho o gel e posso vir aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de carnaval, eu não sou um pouco contra carnaval, mas vamos lá, ó. Ganhe o gel, aí, ó, animação, visualizar, animação, ó. Então tá aqui, ó, tudo combinando. E vamos colocar uma sombrinha aqui também, né? Uma sombrinha aqui, página inicial. Efeitos e formas, reflexo, né? Ali não é sombra, ali é um reflexo, ok? Vamos ver como é que ficou a animação. Beleza, gente? Ó, se você achar que o reflexo tá saindo muito, ó, eu posso vir aqui, ó, ó, venho aqui, página inicial. E venho aqui, ó, página inicial. No reflexo, reflexo já tá escolhido, eu venho aqui, ó, 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 formatar imagem. Aí, ó, reflexo. Então, tamanho do reflexo, ó o tamanho aqui, ó, 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 ó. Tá vendo aí onde eu regulei, ó? Regulei aqui, ó, pra não sair fora, tá? Na próxima imagem eu faço a mesma coisa, ó, tamanho, vou regular ela, tá? Transparência do reflexo, ó, eu posso ter mais transparente e menos transparente. Distância do reflexo, ó, ó, aquele lá eu quero trazer, ó, eu quero trazer ele pra encostar mais. Cadê? Distância do reflexo, ó. Ah, não, esse aqui, ele já tá no último. Entendeu agora, gente? Vamos lá. Pré-definições, tudo. Trabalhei no meu reflexo. Aqui eu tenho muitas opções, tá? Muitas opções, tá aqui, beleza? Lera, ó, tá maior, tá maior. Eu não quero ele saindo pra fora, então eu venho pra ele aqui, ó, 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 vou diminuir ele, tá? E vamos lá, ó, ó, beleza, gente, ó, tá aí, agora aqui, ó, quero colocar ele mais aqui no meio um pouquinho a coisa, ó, 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 pra ver se eu consigo acertar um com o outro, ó, vamos lá. Muito bom, muito bom, salvei. Bom, gente, esse é o nosso menu bubom. Bublom quer dizer bolas, né? Então, galera, eu quero agradecer muito aí quem adquiriu, lembrando a vocês que ele não é feito em PowerPoint. Também não é um fundo de vídeo, gente, ó, não é um fundo de vídeo, tá, ó, tem muita gente... Ah, porque é um fundo de vídeo, não é um fundo de vídeo, é o nosso aplicativo que nós mandamos, nós desenvolvemos um aplicativo que faz o menu e depois ele fecha o menu em PowerPoint. Gente, tá aqui, ó, ó, não tem mistério. É um aplicativo que cria menu, vários menus, a maioria dos nossos menus, por isso que eles têm a qualidade que cria, sim, tá? E depois eles, a gente pega e transforma eles no PowerPoint pra você fazer a sua, trabalhar nele, né? Tá aí, ó, beleza? Bom, galera, ó, agora nós vamos aqui, ó, arquivo, exportar, criar vídeo. Vamos lá, 1280x720. Por que eu não ponho o outro? Porque se você tiver um computador muito ruim, ele vai demorar mais pra renderizar, tá? Se você tiver um computador bom, ele vai. Então agora aqui, fontes, vídeo aula, então vamos colocar aqui uma pasta, ó, criar uma nova pasta, na sua já vai estar criada, vídeos, tá? Uma pasta chamada vídeos. Vídeos, ok? Vamos lá, clico aqui e vou por um nome, ó, deixo o nome que tá, ou ponho o nome e vamos lá, ó. Salvei, lembrando que tudo isso você vai fazer, você vai salvar em vídeo, tá? E depois você vai ter a opção de subir, subir pro navegador, tá? Pro navegador, ou então você tem a opção, subir pro navegador, não, subir pro Google Drive, como nós fazemos aqui, tá? Vai na nossa loja, tem um curso de como montar sistema, sistema de menu digital. Lá a gente, aqui a gente sobe pro Google Drive, pro cliente, e desce lá no ponto do cliente, no supermercado, na farmácia, na perfumaria, onde for, desce lá pro cliente, tá? Se você quiser saber mais informação, como montar sistema de menu digital no Google Drive, tá certo? É só você acessar o nosso site aí, acessar o nosso site que tá aí embaixo, na descrição, e você vai saber como montar. Esse é o nosso, é mais um dos nossos menu digital. Esse aqui é um balcão de ofertas, tá? E temos eles em várias cores, se quiser outras cores, é só pedir, acesse a nossa loja. E lembrando, mais uma vez, é imprescindível ter o PowerPoint 2016, tá ok? Pra você conseguir montar isso, você precisa ter o PowerPoint 2016, tá certo? Pra exportar em vídeo, tá certo? Pra exportar em vídeo, e aí, o que que você vai fazer? Exportar em vídeo, ou coloca no pendrive, coloca na USB do ATV, ou faz, usa o nosso sistema de menu digital, sobe pro Google Drive e desce pra dentro do box, tá? E dentro do box, tudo automático, você atualiza a hora que você quer, como você quer, tá certo? Então tá aí, ó, o vídeo está fazendo. Lembrando que a demora do vídeo depende do tempo que você tem, tá? Do computador que você tem. Se for um computador ruim, vai demorar mais tempo e você vai passar raiva. Se for um bom computador, você não vai passar raiva, tá ok? Tá aqui, ó, um, dois, três, quatro. Eu posso duplicar quantas eu quiser, quantas o computador aguentar também, tá? Então eu tenho uma, duas, três, quatro ofertas. Mas pra não ficar um vídeo muito pequeno e a televisão, quem usa aquele sistema de USB vai ficar ali piscando a televisão, eu posso vir aqui, ó, seleciono um, com o botão com o control, aí, ó, dois, três, quatro. Ó, seleciono os quatro, aqui, ó, vem aqui, ó, copiar, clico aqui, ó, e vem aqui, ó, colar como tema de destino. Então agora eu tenho as mesmas ofertas, sim, mas só que eu tenho um tempo maior de vídeo, tá ok? Um tempo maior de vídeo, tá? Então vamos lá, ctrl-z pra desfazer. Então você já sabe aqui, ó, não precisa mexer em nada, não precisa mexer em efeito, não é feito em PowerPoint. É feito no nosso, no nosso aplicativo que nós mandamos, no nosso software que nós mandamos fazer fora, tá? E fechado no PowerPoint pra que você possa trabalhar nele. Então tem muita gente aí falsificando, fazendo fundo de vídeo no PowerPoint. Não é fundo de vídeo, pra você ver como não tem fundo de vídeo, não tem nada. É feito no nosso aplicativo. E aqui é uma videoaula pra você, como você vai alterar, né, como você vai fazer o menu. Como você vai alterar, quer adquirir o menu, vai até a nossa loja que tem uma série de menus lá. E estamos aqui lançando nesse ano de 2019, aproximadamente, nós vamos ter, pra lançar aí aproximadamente 500 a 600 menus, tá ok? Só visitar a nossa loja e lá na loja você vai ter acesso a tudo isso aí. Está acabando e agora nós vamos ver como é que ficou o trabalho, tá? Lembrando aí que você não precisa mexer em efeito nem nada, tá certo? Acabou, agora nós vamos lá na pasta, que nós criamos uma pasta chamada vídeos, né? Você criou aí também, ou você usa a pasta que vai junto com o arquivo pra você, tá? Vamos ver onde foi criada essa pasta aqui agora, tá? Que o arquivo tá lá, então vamos lá, exportar, criar vídeo, não, beleza. Aqui ó, pasta videoaula, tá? Tá dentro da videoaula porque eu pus errado, mas vamos lá. Vamos lá, selecionou, abrir com, olha como vai ficar o seu menu. O Windows Media Player, tá? Vamos lá, aí ó. Seu menu vai ficar assim, ó. Você não percebe que ele tem um, ele sai, volta outro. Então o nosso menu, nosso aplicativo, o nosso software, ele cria isso. Todos os nossos menus, ó. As pessoas não percebem que ele vai e volta. É levíssimo, levíssimo, levíssimo. É um flash, como se fosse um arquivo flash de fundo. E você tem aí, ó, todo um, aí ó, toda uma beleza aí, tá? E no nosso outro menu, aí ó, é o risqué, o sbalt risqué. E quando você colocar na televisão, ele vai ficar assim, ó. Vamos ver o próximo, tá? Muito bonito, muito bem feito, tá ok? Vamos lá. No próximo, beleza. E aí, ó, olha aí o nosso último aí que nós fizemos, tá ok? Esc aqui. Beleza, gente? Então tá aí, ó. É só você fazer isso. Aí eu cancelo aqui. Vou agora apagar aqui, tá? Apago aqui, apago aqui, apago aqui. E deixo aí. Quero agradecer a todos vocês que assistiram essa videoaula aí. Vai dando um like de que gostou, tá? Lembrando que é imprescindível ter o PowerPoint 2016, tá ok? Para exportar em vídeo, não é feito em PowerPoint os nossos novos menus. Nunca foram feitos em PowerPoint, não é. Então, se você achar alguém que vem de menu, que é, ah, não, não é feio. O nosso tem as atual... É um software que nós mandamos fazer, que faz os menus, cria os menus e depois nós fechamos em PowerPoint, tá? Esse último, esse aqui é um flash de fundo, tá? É um arquivo flash de fundo que você não consegue alterar, mas você altera aqui. Você altera os valores, altera aqui. E se você quiser ele 100% para alterar, trocar as cores, trocar tudo, é só você entrar em contato. Isso aí é para um nível mais profissional. Entre em contato que nós desenvolvemos para você ou nós podemos já ter alguma coisa aí para você, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.